Capa modelo extra luxo para viola de arco tamanho 38 ao 42 Parte externa fabricada em tecido nylon 600 com revestimento e material PVC impermeável Alça de mão dupla bem reforçada com apoio e tecido extra Alça dupla estilo mochila com apoio acolchoado bem confortável e reforçado Reguladores em metal Argolas fixos em metal Compartimento com fechamento auto fixante para até dois arcos Possui três bolsos externos Um bolso pequeno para bíblia e um bolso maior para inário modelo cordas Abertura dos bolsos através de zíper tamanho 8 Capa com abertura central por zíper duplo tamanho 10 A parte central da capa possui espuma de excelente densidade e espessura Trava para o instrumento, material auto fixante A parte interna da capa possui revestimento e tecido dublado Espuma mais tecido em poliéster liso E toda essa qualidade é finalizada em costura bem resistente ao peso do instrumento E aí, gostou? Curtiu? Clique em comprar!